Boa tarde novamente, boa tarde a todos, boa tarde a todas, prazeres. Quero saudar todas as mulheres em nome das duas secretárias, Ana Célia Damasceno e Almeida Soares, aqui pra gente. Quero saudar todos os homens aqui, em nome dos vereadores do Luiz Carlos, vereador Ramos e a porta da polícia. Esse aqui é meu amigo da Soares, secretário de Estado, de Turismo do Estado, apresentando o governador, Carlos Júnior, Murilo, todos aqui, meu irmão Tobito, que é presente também, a alegria e a satisfação de estarmos aqui. E hoje eu quero dar uma demonstração grande de respeito à nossa população. Muitas pessoas me perguntam por que eu não estou muito presente dentro do gabinete da Prefeitura. E eu sempre tenho respondido que o bom prefeito, pra que é que se trata dentro do gabinete? É aquele que vai ao encontro de uma comunidade, vê de perto os problemas, porque só assim é ter resoluções. Eu digo isso porque eu vim aqui, quando eu vim aqui no ano passado, nós visitamos as escolas, a professora Lituína chegou e disse o prefeito, nós precisamos de reforma urgente. Eu irei reforma.